Hoje eu estou jogando com vocês Jogando mais um vídeo O vídeo vai fazer isso para vocês E eu vou fazer isso para eu ver E eu vou fazer isso para eu ver Aqui para vocês Parte... Parte do multiplayer Descabou O meu cabelo Consegui jogar no multiplayer Eu estou jogando o maior bugado Que eu não consigo jogar direito O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?